E aí 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 É ok, vegetais é bom E aí E aí E aí E daí é bom E aí E aí E aí E aí Sim E aí Olha Gente Tá meio difícil Como vocês podem ver aqui né E aí E aí E aí E aí E aí É É É É É É por causa que o O O Gente sério Vocês Voltaram pra passar a onda cruz Meu Deus do céu Eu Eu não coloquei Eu tava Aqui Eu tô aqui ó Com o botão em cima da marcha Só esperando o bicho chegar perto E eu tô aqui já com desejo aqui Eu sei que Eu sei que ele cliquei Foi mal Foi mal Eu sei que ele cliquei E não Isso Tá congelado Vini 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 Eu ativei E agora Eu uso Eu uso Eu uso Eu uso Sim Pode usar Pode usar Pode usar Usa logo Usa logo Beleza Eu pedi pra você usar logo Vini Pra não dar problema Entendi Aê Aê Anda lá O Senhor Oh my god Que bicho lindo Que Que coisa linda De Jesus Não era pra ter fitar aqui no lado Eu quero ver que Ah tá Morreu Eu quero ver que só por causa que ele tá indo persuado Que não era pra ele Ah não Ele era pra ir pensando mesmo Pô Nenhum que foi tomado pra ele Quer ver? Bicho lindo né véi É bonitaço É Aí ó Tamo chegando Ele tá gordo Tá gordo Vai Hum 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 Ele tá fugado do Eren Respeito Ele tá aqui do lado Ele só tá fazendo aqui Ele tá fazendo aqui do lado Ele não tá pra gente fazendo nada Os bichos nem tão morrendo Ele não viu ninguém morrer Eu juro eu não vi ninguém morrer Ele não Aqui do lado Verdade Eu Eu posso usar o outro Não Eu vou ativar o outro 0 viu Vinha pode ativar Vinha pode ativar Ativa aqui o outro estondo Outro estrondo Vini ativa aí Pode usar o estrondo Ah Eu vou usar uma vez na parte Ah não, a animação não contou pra mim, porque tá aparecendo aqui. É, Vídeo, também não contou pra mim. Papai, por que a minha animação não apareceu? Também foi. Não apareceu? Não apareceu? Hã? Não apareceu, mas o bicho chegou, isso que importa. É. Conta 90 e ninguém se pega, pode confiar. Alô, ele já atualizou? Aham. Tá quase. Ah, não, tá quase. E essa lojagem não, porque aí tá ruim, se não me engano. Então, tá quase atualizando. Peraí, mas depois o dia pode até passar a bilhete. Eu acho que ele já atualizou. Aaaaaaai. O cara do dia do estrondo não morreu. Nossa, agora que eu vi a pele. Isso, vai. Faz a limpa, faz a limpa, faz a limpa. É, eu acho que ele deu um dano na verdade. Isso, toca no pé do bicho. Ah, por que é louco? Isso, toca no vai. Toca nele, toca. Tocou na proteção a nada, que bosta. Talvez a gente vai conseguir não sobreviver esse ataque. Aaaaaaai, o bicho tá quase morrendo aqui. Quase com a lentidão. Fica tranquilo, gente. Ainda tem aqui o que lua. Tô gravando um vídeo. Não me fale com esse nome chato. Quer saber? Eu vou fazer isso aqui para os personagens. Tem uma coisa. Não vale a pena ativar dois zeros na mesma onda. Ah. Por que? Hum, por que? Você só pode ativar uma, porque depois não vai fazer nenhum efeito. Verdade. Verdade. É, sério. Os dois aqui estão correndo ainda mais. Porque, por exemplo, eu vou ativar um. Ele vai ficar, ele vai voltar e depois vai ficar com lentidão. Papai, lentidão mais lentidão dá o quê? Super lentidão? Eu só tô achando que a gente vai morrer pra esse bicho que tá aí na frente. Então a gente não vai morrer não. Ah tá. Não vai morrer mais não. Não vai morrer mais não. Nem precisou atacar. Ele só tava aqui na longinha. O plástico da lentidão. Se ele desse zero de dão, eu até aceitava. Ativei, viu? Um tutu. Isso. Vou tá retornando ao zero. Um tutu. Ai, fui travado. Morri. Chega. 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 Oh, Vini! Vini, sério. A loja tinha o DIU, quatro, pra você conseguir evoluir. Porra, porra, porra. É porque eu esqueci. Agora que eu fui me lembrar. Eu tô vendo aqui a loja, viu? A loja, a loja e a loja. Os personagens em 3 minutos? Deu 10 horas. 2 minutos? Já deu 10? Gente, sério, tô com medo aqui. É, não precisa de nenhum personagem que tá na hora. Ô Miguel, eu tenho um deserto aqui, um deserto. Eu não preciso mais de nenhum personagem do deserto, já é bom aqui. Mas eu preciso, eu não preciso. Não, não preciso mais. Sério, Miguel, eu perdi o deal, e a gente ainda vai perder a partida, sério. Eu não vou querer fazer isso, eu vou melhor perder. Pera, a gente não vai perder, confia. Vini, sério. De novo. Tá, eu vou ativar o zero daqui a pouco. O principal do orçamento é 45 bilhões. Sério, eu coloquei zero, só tem um personagem. Isso congela, congela, congela aqui. Isso, 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 isso. Isso vai continuar devagar, continuar devagar. Continua devagar. Continua, congela, Tudorou. Congela. Isso, Tudorou, que não vai chegar. O Eren vai pegar em você. O Eren vai pegar em você, Ben. Ah, chegou. Bro. Chegou na onda 87. Bro. Aí também, né, gente? Ficou complicado. Eu? Como? O Miguel? Não. Eu não tô falando de ninguém, não. Eu tô falando que ficou complicado a onda. Me explica, como eu não consegui dar menos dano, sendo que na partida passada eu coloquei nas mesmas posições e tem 70 bilhões e eu não consegui nem upar o quanto eu upei, meus ouvintes. Sei lá. Eu acho que é por causa, eu acho que foi por causa dos magas que você pediu pra me colocar ali. Ou eu vou colocar com a lista, mas eu não sei não. Ou é porque eu acho que eu não vou ficar com você. Ô, gente, olha, agora esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, fazer todas as notificações. E tchau! A CIDADE NO BRASILEIRO